Bem-vindos, Aves Guerreiros! Dessa vez eu tô aqui no Soul de Móvel, na verdade é o Esposa Móvel, que esse aqui não é o meu carro, é o carro da minha esposa, e eu vou fazer uma caçada de feriado. É o primeiro feriado, ó, só agora, em maio, é o primeiro feriado dos Estados Unidos, cara. Primeiro feriado que realmente você não trabalha. Tem outros feriados, mas esse é o primeiro feriado do ano que você não trabalha. E normalmente quando tem feriados aqui, tem promoções. Então a loja do shopping que vende games lá, que eu sempre mostro pra vocês, uma loja grandona, ela tá com uma promoção de que você leva dois jogos usados e leva um de graça. Então eu vou passar lá pra dar uma olhada nessa promoção e mostrar pra vocês os jogos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de dar aquele like e de se inscrever no canal. E se você gosta bastante do meu trabalho e quer apoiar ele, não se esqueça de virar um membro oficial do canal Retro Quest. Que virando membro oficial você vai ter acesso a mais de 90 vídeos extras, vídeos semanais exclusivos, vídeos adiantados de até uma semana, e você vai poder conversar comigo no grupo do Discord. Então sem mais rolação, bora pro vídeo! Fala galera, cheguei aqui no shopping, vamos entrar lá dentro e ver o que tem de bom, beleza? Bom, aqui está a loja do shopping, vocês estão vendo que tem jogo pra caramba? Minha câmera aqui não dá zoom direito de longe, porque eu tô usando o celular. Mas dá pra vocês verem que tem muita coisa, né? Muitos games, quadrinho, figures, uma porrada de coisa aí pra quem gosta das coisas mais geek e tal. Olha só o tanto de jogo que tem de Play 3, tem Play 4, tem tudo e qualquer coisa. Aqui são jogos de Wii, vocês estão vendo aí, ó. Bastante coisa, jogo do Marvel, Star Wars do Lego, Skylanders, Is The Infinite aí, R$5,99. Jogo da Hannah Montana aí, pra quem curte aí o Hannah Montana. Epic Mickey, o que mais que tem aí? Just Dance 2018. Muito jogo de esporte, eu tô vendo. Zumbi U, Zumbi U é bacana. O que mais tem de bom? Tony Hawk, jogo de skate. Vários Skylanders, muita coisa de Skylanders aqui, hein, meu? Lego do Harry Potter. Tem uns joguinhos mais ou menos, Wii normalmente é complicado. Os jogos bons mesmo são difíceis de encontrar. Jogo do GameCube aí, ó, do Homem-Aranha. R$6,99 e Senhor dos Anéis. GameCube também é difícil de encontrar em loja física. O jogo do Burnout. Jogos do Xbox clássico, né? Estão vendo que tem de monte, aqui nos Estados Unidos não é difícil de você encontrar jogos do Xbox clássico. Muita coisa mesmo. Jogo de esporte. Jogo de moto. Nossa, tem um jogo de cassino ali. Caramba. Battlefield até, ó, Battlefield 2. Jogo de filme. Jogo de snowboard. Aqui tem um pouquinho de 360. O que mais que tem aí? Driver 3. Driver 3 é bom. Entre outros joguinhos aí. Mais tem de bom. Estou tentando caçar um jogo bom. Black. Opa, Black ali é bom. Star Wars do Lego. Da hora. Second Sight. GTA ali, ó. GTA é massa. E tem a promoção, né? Pra você comprar dois jogos e ganha um de graça. Todo terceiro jogo sai de graça. Em todos os jogos usados da loja. Aí, mais jogos de Xbox clássico. Unreal. NBA Jam aí, ó. Do Mega Drive. 12,99. E jogos de esporte, né? Que nem eu falei pra vocês antes. Em loja física. Né? Retro é muito complicado. A maioria dos jogos são jogos de esportes. Aí, uns joguinhos de Atari. Pra quem gosta de Atari aí. Eu não manjo praticamente nada de Atari. Pra quem curte. Bem bacana. Pessoal que gosta de Atari. Aqui é o Super Nintendo, ó. Só esporte. Jogo de tabuleiro. É muito difícil, cara. Você só encontra mais online. Jogo decente. No Super Nintendo. É bem embaçado mesmo. Esses jogos de esporte são jogos que ninguém quer, né? E aí, tem Xbox 360. Battlefield. Dragon Ball Zinoverse. Super bom. Tá caro, hein? 25. Meu Deus. Colego de Mason. Starter Pack ali. On Front. On Front é bacana. Rage. Baja. Eu não lembro se eu joguei esse. Red Dead Redemption. Tem Xuzi. Se eu não me engano, é exclusivo do Xbox desse jogo. Gears of War 2. Que é barato aqui nos Estados Unidos. Tem um Halo ali. Gears of War 3 tá a 10 dólares. Por exemplo. Mas o 3 acho que é um... Do 2. O 3 ficou mais caro. Dead Island é bacana. Tem um jogo aí sem capa. Eu não gosto de pegar jogos sem capa. Tekken. Sul Calibur. Singularity. NBA. Vários joguinhos aí de NBA. Nossa. Muita coisa de esporte. Wolfamangas. Jogo de Play 1, né? Pra quem nunca viu na vida. Só que esse é o mesmo esquema do Super Nintendo. Só jogo porcaria de esporte, de corrida. Porcaria não. Tem uma outra coisa boa, mas... Tem muita tranqueira, né? Vamos ser sinceros. Jogo de Bay. Olha aí. Jogo de... Putz, futebol americano. Essas paradas. Tabuleiro, né? Mesmo esquema do Super Nintendo. É difícil você encontrar uns jogos melhorzinhos, assim. PlayStation 1 também. Você encontra mais online. Jogo do Kiss. Quem sabia que tinha um jogo do Kiss. Gooborders é bacana. Gooborders 3 ali. Às vezes você encontra um outro negocinho bom. George Play 2. God of War. Driver 3. Senhor dos Anéis. PlayStation 2. Esse já encontra uma coisa legal. Red Faction 2. Piratas do Caribe. Enter the Matrix. Um jogo de beisebol de... Criancinhas. MDK 2. Jogo do Naruto. O jogo do Naruto é bom. Nossa, Ultimate Ninja é muito bom. Tetris Worlds. Star Wars Battlefront. 16,99. Interessante. Top Gear, Daredevil. Jogo do Top Gear do Play 2. Transformers. 12,99. Tony Hawk's. Tekken 5 também. Outro clássico. Jogos de esporte. Aí a gente não tem muito interesse. Então... Eu passo aqui. Genji. Genji é bacana. Ghostbusters. Guitar Hero. Guitar Hero é muito fácil de achar. Aí... Gran Turismo também é fácil. Devil May Cry 1 ali, ó. Perdido. Mais joguinhos aí. Subo de Cassino, cara. Jogos de esporte. Não sou muito fã. Né? Tenho tentado achar uma coisa boa aqui. Tá difícil. Van Helsing. Virtua Fighter ali. Wolverine. E mais jogo de pôquer, cara. Agora tá difícil de achar jogo bom. Vôleibol dos Fora da Lei. 5,99. Liga da Justiça ali, ó. 25. Hotshot Tênis. Interessante. E aqui tem alguns conteúdos de Play 5 coloridos, ó. Bem bacana. E... House of the Dead. 2 e 3. Jogos do Super Nintendo. Todos bem caros. Os que não são esportes. Então... Super Mario 3D World do Wii U. Jogos do Nintendinho. Mais jogo de Play 2. 24 horas. Bem 10. O que mais tem aí? Nossa. Alone in the Dark Shrek. O que é esse jogo? Ride or Die. Nunca joguei esse aí. Digam aí. Vocês gostam. Jogo da Mulher Gata, hein? Eita fera. GTA. Call of Duty. Ants. Que era do filme, então. De onde eu lembro. Mais jogos aí. Jogo da Múmia. Nossa. Do filme também. Caramba. Bem 10. Burnout. Burnout Reface é bom. Blood Rain 2. Caçando jogos bons. Vamos caçar jogos bons. Guitar Hero 1 ali, ó. Guitar Hero 1 é bom. Final Fantasy 10. 10 dólares. Mais Guitar Hero. Esse aqui é o dos anos 80. Esse também é bem bacana. Jogo do Gasparzinho, cara. Então tá. Jogo do Gasparzinho. Prince of Persia. Two Thrones. Esse é bom. 7,99. Lalalalalala. Lalalalalala. Nossa. Tá difícil. Devil May Cry 1 e 2 ali, ó. Escondidinho. Esse sim. Drive to Survive. Não conheço. Donkey Kong 64. E Fine Dragon. Fine Dragon, na verdade. Jogos Game Boy. Olha aí. Uts. Muito jogo infantil. Caramba. E jogos de Blackjack. Então tá. Do Game Gear. Mais jogo infantil. Meu Deus. É uma invasão de jogos infantis e de futebol. Deus me livre. Bom, galera. Agora é o Soulja do Futuro aqui pra mostrar os jogos que eu adquiri. Eu gastei 950 reais em todos os jogos. A maioria dos jogos aqui foram jogos de Playstation 2. Acho que, pelo que eu tô vendo aqui na pilha, uns 80%. Eu acho que foram jogos de Playstation 2. Então vamos começar com o primeiro jogo aqui. Que é o Silent Scope 3. Paguei 7,99. Não foi 7,99 porque a cada 3 jogos um é de graça, né? Então o terceiro jogo sempre é de graça. Então eu não paguei exatamente 7,99 se você levar em conta esse desconto, né? Então aqui está o jogo da Konami. Tá pra de trás. Vamos aqui tirar isso aqui pra ver como é que ele tá por dentro. Olha só aqui a parte de trás pra vocês verem. Vamos abrir aqui. Ele está completo com o manual. É um jogo de mídia de CD, né? Mídia roxa. Um azul, né? Um azul meio roxo. Sei lá. Acho que tá mais pra azul esse aqui. É mais pra azul mesmo. Então esse jogo aqui, eu não joguei o 3, mas eu joguei o 1, né? Esse é um jogo mais pegada arcade, que você é um sniper. Aí fica aparecendo os bichos, você tem que ficar matando. Você tem um tempo específico pra você matar esses inimigos. Tem mais a ver com coisa de terrorismo, essas paradas. Não sei se esse aqui é de terrorismo também. Acho que é. Deve ser. O primeiro pelo menos é. E aí você tem que matar os caras lá, e aí fica a mira com o zoom. Você tem que matar, né? O jogo original, você usava uma sniper de verdade, né? Um jogo arcade, você usa sniper de verdade lá e fica atirando na máquina, né? Esse aqui não usa máquina, então... Ele não é tão divertido que nem o jogo original, mas é bem bacana. O próximo é o Rise of the Kasai. Aqui está o jogo. Parece ser legal, né? Pela arte aqui, ó. Está a parte de trás. Ele também está completo com o manual. Esse aqui foi R$ 9,99. Eu já ouvi falar desse jogo. Eu nunca joguei ele, mas eu já ouvi falar como se ele fosse um Hidden Jane, né? Um jogo bom, desconhecido. Então, já ouvi falar bem dele, mas eu não faço ideia se ele realmente é bom ou não. Graficamente, aqui vendo atrás, ele parece ser um jogo bonito, assim. Então, diga aí nos comentários se esse jogo é bom, se você já jogou ele. E aí, eu tenho dois jogos da mesma franquia aqui, que é o Dance Dance Revolution Extreme. Está, ó. Ele parece que rolou alguma... Ah, rolou sim. Rolou alguma parada relacionada à umidade aqui, hein? Alguém derrubou água nele. Quando acontece isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Saiu a tinta. Isso é quando o cara derruba água. Mas ele está completo com o manual. Que é bem bacana. E tem o DDR Max, Dance Dance Revolution. Também. R$6,99, né? O outro foi R$9,99. Ele também está completo com o manual. Dance Dance é um jogo muito bacana. Vocês viram numa caçada passada que eu comprei o tapete. Então, eu preciso dos jogos pra jogar com o tapete, né? Então, eu tô pegando alguns jogos de Dance Dance, que eu não tenho. E, normalmente, tem umas músicas meio dance, meio pop. Algumas músicas, tipo, orientais. Também tem umas músicas interessantes no Dance Dance. Dance Dance, na verdade, é mais por umas músicas mais ocidental, né? Pelo menos no ocidente. Eu não sei se o japonês muda as músicas ou algo do tipo. Mas as músicas são bem bacanas. Apesar de eu gostar mais de Pump. Gosto mais das músicas da Pump, né? E aí, tem Ghost Recon 2. R$4,99, versão Greatest Seeds. Algumas pessoas não gostam, mas eu não me importo com esse tipo de coisa. Se é Greatest Seeds, se não é. Eu não ligo com esse tipo de coisa. Ele está completo com o manual. Ghost Recon é um jogo que eu não tenho a mínima experiência, né? Com a franquia. Pra ser bem sincero com vocês, cara. Eu espero que seja legal. Parece ser uma parada um pouco mais tática, né? Um pouco mais pensada. Não sei. Se você já jogou, diga aí nos comentários. Medal of Honor. Rising Sun. Clássico aí dos FPS, né? Sempre tratando das guerras. Essa aqui é o quê? Vetinã? Tem cara de Vetinã pela floresta aqui. Não é Vetinã, não. Aparentemente é a Segunda Guerra. Acho que é no Japão esse negócio aqui. Ah, é. Tem um cara aqui com a... Que burro. Nossa, eu sou muito ruim de história aqui, ó. Aparentemente isso aqui é Pure Harbor. Eu acho que é. Deve ser Japão, então. Até porque é Rising Sun, né? Então, com certeza é Japão aqui. Porque é Rising Sun o nome do bagulho, ó. Facilei aqui, mas... Deve ser isso mesmo, ó. Eu joguei Medal of Honor. Play 2. Já cheguei a jogar, mas bem pouco, né? Mas eu lembro que era bastante divertido até. Era um jogo bacana. Muita ação e tal. Muito tiro. E também tem o Medal of Honor Frontline. Versão Greatest Cities aqui, ó. R$5,99. Esses jogos são baratos, né? Que nem Call of Duty. Call of Duty vende de monte. Medal of Honor é o mesmo esquema. Então, ele tá completo também com o manual. Esse aqui é o quê? Deve ser Segunda Guerra agora. Também. Segunda Guerra de novo. Esse aqui é na Alemanha, aparentemente. É isso aí. Esse aqui é na Alemanha. Tem até o dia D aqui. Pelo que eu tô vendo. Bem legal. E aqui tem um jogo numa franquia clássica. Que provavelmente você nem sabia que existia, velho. Né? Muita gente não sabe. Eu sabia que existia isso aqui, mas... Eu não tinha comprado ainda. Que é o Top Gear Daredevil. Daredevil. Sim, Top Gear. Aquele mesmo, Top Gear. Do Super Nintendo. Tem um dele para o Playstation 2. Na parte de trás, o cara grudou o adesivo do negócio do selo, né? Ele colocou aqui atrás. Por que ele não colocou, tipo, onde não dá pra ver nada? Tipo, aqui. Ele passa, né? No bagulho inteiro. Sabe? Sei que... As ideias dos caras, né, mano? Ele tá completo com manual, mídia de CD também, ó. Vocês tão vendo ali? Meio azulada. Eu não faço a mínima ideia se esse jogo é bom ou não. Provavelmente não deve ser bom, né? Porque ninguém fala disso aqui. Se ele fosse bom, acho que as pessoas falariam, né? Ele parece ter uma pegada mais arcade, vendo o que eu tô vendo aqui. Tem polícia, esse tipo de coisa. Eu não faço a mínima ideia se ele é bom. Depois, no vídeo de aquisições, né, que eu vou jogar o jogo, eu falo pra vocês. Esse aqui foi R$5,99. Mortal Kombat Deadly Alliance. Esse aqui foi R$16,99. Caro. Ele custa menos que isso. Só que, como tava com a promoção, né, do terceiro de graça, eu decidi pegar esse jogo. Tá cheio de adesivo também. Vai ser chato de tirar isso aqui. Né, mas tudo bem. Ele está completo com manual e Mortal Kombat é um clássico, né? Jogo de luta. Todo mundo conhece. O Deadly Alliance, pessoalmente, eu não joguei quase nada. Então, eu vou ter muito o que falar pra vocês em relação ao gameplay do jogo. Mas se você gosta, diga aí nos comentários. E aí tem esse Reckless, The Yakuza Missions. Yakuza Missions. É um jogo, aparentemente, arcade de carro que tem mafiosos do Japão. É tipo isso, ó. Está a capa, R$5,99. Eu achei curioso, por isso que eu peguei. Eu faço a mínima ideia se isso aqui é bom ou não, né? Esse aqui é um jogo que eu peguei puramente pela curiosidade, cara. Olha só, ele está completo também. Diga aí nos comentários se isso aqui é bom. Eu achei bastante curioso um jogo pegar da arcade de carro com explosão que tem Yakuza. Sei lá, velho. Eu peguei realmente porque eu fiquei curioso. Mas eu quero saber se ele é bom, então diga aí nos comentários aí. Ghostbusters The Video Game, R$11,99. Aqui está a parte de trás. Está com adesiva. Isso aqui é meio chato de tirar esse adesivo, mas tudo bem. Esse aqui está completinho com o manual também. Ele tem uma pegada mais cartunesca aqui, né? Os personagens tem... Parece quadrinho, coisa do tipo. Não faço a mínima ideia se é bom ou não. O pessoal fala muito bem do de PlayStation 3, que saiu o remaster do PlayStation 4. Mas, cara, esse aqui eu não faço a mínima ideia também. Isso é bom. Diga aí nos comentários. Naruto Uzumaki Chronicles 2. Jogo do Naruto. Aqui está a parte de trás, ó. Pra vocês verem. Muito bacana. Esse aqui está completo com o manual. Eu não joguei o 2, mas eu lembro de eu ter jogado o 2. Era uma pegada mais, tipo, aventura e tal. Que tinha uns combates. Até onde eu lembro, cara. E até onde eu lembro, era até que ok. Era um joguinho divertido. Então, também, se você tem alguma coisa a falar desse jogo, diga aí nos comentários. Hot Shots Tennis. R$5,99. Vamos abrir aqui pra mostrar pra vocês direito. É legal que quando você tira isso aqui, você descobre que o jogo já foi mais barato, né? Olha aqui, ó. Ele já foi R$3,99. Nossa, esses caras estão de brincadeira comigo, mano. Aqui está a parte de trás. Ele está completinho com o manual. Esse jogo aqui eu nunca joguei, mas ele é de uma franquia conhecida, né? Tem o Hot Shots Golf, que eu acredito que a maioria de vocês conhece, porque é o mais vendido, né? Eu já joguei o Golf. Ele é bastante divertido, até bem bacana. Tem esse estilo meio anime, sei lá, dos personagens e tal. Hot Shot Tennis é a mesma coisa. Deve ser legal, cara. Eu não consigo imaginar que esse jogo seja ruim, né? Mas eu nunca joguei ele. E aí tem esse jogo de motos modernas. Na verdade, são pessoas que têm uma armadura que viram uma moto. Que é esse Kinética. Eu peguei porque eu achei interessante também. Foi outro jogo que eu peguei puramente pela curiosidade. Pra ver como é que ele é. Kinética, olha aí. É uma pessoa que vira uma moto. É um trago esquisito. Vocês estão vendo aí? Então aqui está, ó. A parte de trás parece ser um jogo de corrida de motos, né? Pessoas motos. Então aqui está, ó. Ele está acompanhando com o manual também. Espero que funcione, né? Depois eu preciso testar os jogos. Se você já jogou esse jogo completamente desconhecido aqui, que eu nunca ouvi falar, diga aí nos comentários também. Agora um jogo mais conhecido aqui, que é o Blood Rain 2. Estava um pouco caro também. Engraçado que ele tem duas tags aqui, né? Tudo bem. Eu acho que eles usaram a mais cara. Até onde eu lembro. Aqui está, ó. Ele está completo com o manual. Esse jogo aqui, você joga com uma meia vampira, né? Tipo que nem um alucard. E ela enfrenta os outros bichos lá. Ela tem missões lá pra matar esses bichos misteriosos, né? Esses bichos, tipo, pegada vampiro. Essas coisas aí. Eu joguei o primeiro, que ele é ok. É um jogo bem mediano, pra te falar a verdade. Tem um combate meio atrapalhado, mas até que é divertido. Eu não sei como é que é o 2. Eu não sei se eles melhoraram o combate, né? O gráfico também, porque o gráfico do 1 também é bem meia boca. Mas, não sei. Se você jogou o 2, diga aí. O 1 é um jogo mediano. Agora um jogo bem bacana. Eu cheguei a jogar um desses jogos. Acho que é uma trilogia, até onde eu lembro. Que é o Prince of Persia The Two Thrones. Já é um jogo bem mais famoso, né? Esse aqui foi R$7,99. Esse eu não jogo. Acho que eu não joguei. Eu acho que eu joguei um. Tinha alguma coisa a ver com o tempo. Que ele mexia com o tempo. Um treco assim. Eu não lembro o nome. Provavelmente vocês vão lembrar. Mas o que eu joguei era um negócio que tinha a ver com o tempo. Eu não sei se era Sands of Time. Um treco assim. Foi esse que eu joguei. O pessoal fala muito bem. Então eu preciso jogar pra dar uma olhada também. É uma franquia aqui que eu tô devendo. Pra te falar a verdade. Essa franquia realmente eu estou devendo, cara. E aí, temos jogos de Playstation 3 agora. Começando com Marvel Ultimate Alliance 2. Aqui está a parte de trás. Ele está completo com o manual. Eu só joguei o 1, né? E eu joguei no 360. Até onde eu lembro. Ele é um jogo que você joga com vários heróis da Marvel. E aí você vai fazendo missões. E ele é um jogo que pode ser cooperativo também. Você pode jogar com amigos, esse tipo de coisa. Mudar os heróis. Então é um jogo bem divertidinho até. E aí tem o Harry Potter and the Deathly Hallows. Hallows. Eu não sei como é que é a pronúncia direito. Então aqui está, ó. Harry Potter. Tá o Harry Potter. Meio caro. 20 dólares esse jogo aqui. Um pouquinho salgadinho. Ele está completo com o manual. Não faço a mínima ideia se esse jogo é bom. Na verdade, eu nem sabia que tinha um jogo do Harry Potter pro Play 3. Tirando o Lego. Porque o que eu joguei foi o do Lego. Eu nunca joguei um jogo do Harry Potter mesmo. Sem ser Lego. Então não faço a mínima ideia se é bom. Diga aí nos comentários também. E aí tem esse Dark Kingdom. Untold Legends. Essa mulher aqui na capa. Foi 9,99. Aparentemente ele é um RPG de ação. Tem um gráfico meio... Mais ou menos. Pelo que eu estou vendo aqui atrás. Ele está completo com o manual. Esse aqui eu nunca joguei. Não faço a mínima ideia se ele é bom ou não, cara. Diga aí nos comentários se ele é bom. Mas pelo que eu falo aqui, é um jogo de RPG de ação. Com o modo cooperativo, você pode jogar na internet. É isso. Tem um jogo aqui de investigação. Crimes and Punishments. Sherlock Holmes. É um jogo de Sherlock Holmes. Aparentemente. Então aqui está, ó. Foi 14,99. Ele também está completo com o manual. Um jogo de investigação. Aí, aparentemente, você tem que resolver crimes com o Sherlock Holmes. Você controla o Sherlock Holmes. Bastante curioso. Você já jogou de ganho nos comentários. Outro jogo dos super-heróis aqui. E Fantastic Four Rise of the Silver Surfer. Quarteto Fantástico. Bagulho do surfista prateado. É isso. Aqui está. É do filme, né? É do filme. Agora que eu vou reparar aqui. É um jogo de filme. É um jogo de filme. É, a chance de ser ruim deve ser bem alta, né? Mas eu gosto de pegar os jogos de super-herói. Então, não sei. Se você já jogou aí, diga nos comentários se é bom ou não. Normalmente, jogo de filme costuma ser uma bomba. Mas, né? Vai que ele é bom. Throne Revolution. Foi R$11,99. Ele brilha até, né? Tem esse foil. Bem bacana. Vamos abrir aqui pra mostrar pra vocês. Acho que o maluco que jogou isso aqui nem encostou. Tá brilhando aqui a case. Olha isso. O negócio... O cara não... Nem encostou direito nisso aqui. O bagulho tá brilhando, velho. Caramba, tudo bem, né? Acho que o cara simplesmente não jogou. Será que ele é bom? Agora eu fiquei com medo agora. Tá completo com o manual também. Achei a capa bem bonita, velho. Não sei se o jogo vai ser bonito. Mas a capa é bem bacana. Bom, então é isso. Esses foram todos os jogos aí que eu adquiri. A maioria dos jogos do Playstation 2. Paguei R$950,00 em tudo. Diga aí nos comentários. Você acha que foi um bom preço? Você acha que eu paguei mal? No Brasil daria pra comprar quantos jogos com R$950,00 de Play 2, por exemplo? Diga aí nos comentários aí que eu estou bastante curioso em saber, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Caso você já esteja inscrito, não esqueça de clicar no sininho para não perder nossos próximos vídeos. E também compartilha o vídeo com seus amigos que ajuda bastante o canal a crescer. E se você gosta bastante do meu conteúdo e quer apoiar ele, não se esqueça de virar um membro oficial do canal RetroQuest. Que virando membro você vai ter acesso a mais de 90 vídeos extras, vídeos semanais exclusivos, vídeos adiantados e até uma semana. E você vai poder conversar comigo no grupo do Discord, beleza? Então é isso e até a próxima Quest. Tchau!